O do pagode de ofensa também. O pagode é bom, muito bom. Ele é bom demais, o que a gente chama? O Eros Prato, o Eros, o Eros. Esse cara não me aplicou um golpe no meu Instagram? Como assim? O Eros não me aplicou um golpe no meu Instagram? Como assim? Fala aí, cara. Me jogou numa pegadinha. É mesmo? Tô dentro de casa lá com a mulher, lá, um pouquinho antes de começar... Tinha acabado de começar a pandemia. Meu, tô lá parado numa live, abri uma live no Instagram. Minhas lives geralmente batem 100, 150 pessoas. Do nada, minha live começa a bater 500. 800 pessoas. Aí, do nada, eu tô olhando aqui assim. Um monte de mensagem chegando. É, Zulusão, paga a Ani. Paga a Ani, Zulusão. Paga a Ani. Eu falei, quem é a Ani, mano? Os caras, a Kefera tá falando de você. O quê? O que tem a ver comigo? Ele, não, paga a Ani, Zulu. E aí, Zulusão, paga a Ani. Liga a televisão lá no canal. Aí, vai lá, eu peço, tá na live. Liga a televisão na porra do canal, do não sei o quê. E liga a televisão e não sei o quê. Liga lá no canal, não sei o quê. Aí, ligo lá na Record, tá passando, fala que eu te escuto. Mano, não tem nada a ver, tá falando de mim aonde? Aí, começa a subir a tag. Zulusão, paga a Ani. Eu falei, quem é a Ani? Aí, me entra alguém assim do nada e fala assim. É, Zulusão, tá saindo a notícia aí que você engravidou a Ani travesti e que você não quer pagar ela do programa que você fez. Eu falei, ó, vai tomar. Foi o Enos, velho. Falei, nada a ver. Que filha da puta, velho. Aí, o cara me abrou a live, o cara me entra na minha live. É mentira. Falando... Não, o cara entra na minha live. Isso é mentira que o Zulusão paga. Eu pago, eu pago, eu pago. Não vem, não é, vai se fuder. Ele paga, velho. Eu paguei, Ani. E aí, beleza, chegou nessa pegada. Aí, esse cara me abriu a live no Insta. Aí, ele entrou na minha live, falou que era zoeira. Só que ele entra na minha live com outro celular alugado. E quem tá na live do cara? Gaguinha de Ilhéus, mano. Gaguinha de Ilhéus. Ela... Caiu no copo do golpe do... Sou anjo. Falei, puta, mano. Muito bom, mano. Muito bom. É muito bom fazer esses trotes de... Outro dia eu fui chutadinha com a... Eu ficava na live da Twitch, cara. Foi muito... É porque é muito bom pegar a pessoa desprevenida. Jaqueline, fui eu, desculpa. Ela... A Jaqueline do vô, ela é casada com o Murilo. E mora aqui do lado. Ela mora? Vamos trazer a Jaqueline e eu, o Murilo, aqui. Puta, ela na live, bonitinha. Aí, ó, eu falei, galera, pergunta como é que tá o Giba. Porque como se a galera confundisse o marido. Mano, a menina ficou puta demais, velho. Gente, eu não sou casada com o Giba. Tipo, mais um Giba. Mas o Giba é foda. Caralho. Entendeu, Giba? Mostra o Giba aí. Olha isso, porra, a menina ficou puta. Ela não sacou, tá ligado? Fica aí, a cast. E, foi. Tiga, 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 tiga Obrigado.